Olá, boa tarde. Está começando o Alep TV, primeira edição de hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2019. Taxistas de Teresina se reuniram hoje pela manhã com representantes da Superintendência de Transportes e Trânsito. Eles reivindicam o cumprimento da lei municipal que regulamenta e organiza o transporte individual por aplicativos da capital e garante o pagamento de impostos pelas plataformas para o município. Acompanhados do representante legal da categoria, taxistas e mototaxistas estiveram reunidos com o Superintendente da S-Trans, o Eldon Bandeira. O advogado entende a necessidade do cumprimento da legislação na capital. A categoria vem aguardando o cumprimento da lei que trata justamente da regulamentação dos aplicativos. Até o momento a S-Trans só vem protelando o cumprimento dessa lei e o objetivo aqui é justamente saber a data exata que irá iniciar o cumprimento da lei por parte da S-Trans. O que a categoria quer é igualdade no tratamento para o exercício profissional. Eles têm que apresentar todo ano os seus veículos para fazerem vistorias, para saber se estão em perfeito estado de conservação e de transporte passageiro. Já os motoristas de aplicativo e os aplicativos não têm que apresentar absolutamente nada. Os taxistas têm que pagar os tributos municipais, estaduais, federais. Já os motoristas e as plataformas não têm que pagar nenhum tributo até o momento. Então eles querem um direito de igualdade. A categoria espera que a situação seja resolvida com celeridade. Eles reclamam dos prejuízos e da concorrência. A lei que foi aprovada em janeiro teve um prazo para todos os aplicativos se regularizarem. O prefeito deu 30 dias, não se manifestaram, deu 60 dias, não se manifestaram, deu mais 30 dias. O que a gente está querendo hoje aqui? É começar um trabalho para saber se o prefeito vai cumprir a lei ou não. Porque a lei está aí, nós temos que cumprir. Os taxistas ou eles cumpram ou serão multados. Nós temos multa, se você quiser eu posso apresentar, multa de 950 reais, multa de 225 reais, são todo dia. Multa do trânsito do dia a dia. Então é o seguinte, não está justo ou ele cobra a lei para todo mundo ou libera todo mundo. É justo que a população de Terezinha e de todo o Brasil tenha uma outra alternativa, além dessa prestação de serviços que já vem há muitos anos, ajudando a população e também mantendo a vida de vários profissionais. Que eles têm essa opção também de ter mais uma alternativa, no caso dos aplicativos. A gente sabe que é uma opção boa para as pessoas também, que vão ter uma concorrência de preço, né? Mas infelizmente a gente precisa que o poder público também compreenda que esse trabalho tem que ser regulamentado, tem que ser fiscalizado. E esse trabalho não pode ser ofertado por qualquer pessoa, que pode levar a risco algum tipo de problema as pessoas que são usuárias desse sistema por aplicativo. Então nós que pagamos impostos hoje, nós que estamos legalizados, nós estamos pedindo o que é o mínimo, que é que o poder público tome conta dessa situação e faça essa fiscalização. Nós não estamos pedindo para acabar os aplicativos, estamos pedindo para fiscalizar. Durante a reunião, o superintendente da S-Trans disse que o prazo para o cadastro dos veículos por aplicativo vai ser estendido. Nesse tempo, somente duas das cinco empresas que estão no mercado iniciaram o processo de cadastramento. Então, diante desse fato, nós estamos abrindo mais um prazo de 30 dias, prorrogando esse prazo para que essas empresas venham cadastrar. Então, após esse prazo que foi dado para o cadastramento, nós efetivaremos a questão da fiscalização. Estamos tentando um entendimento também com a categoria dos taxistas. A gente entendemos a pressa dele nessa fiscalização, mas também devemos dar essa oportunidade, essa chance para as próprias empresas de transporte alternativo, de ter esse tempo para cadastramento também. O nosso próprio sistema também tem que ser adaptado para esse tipo de cadastramento. A gente quer evitar justamente o conflito e dar oportunidades a todos para trabalhar de forma igualitária, principalmente. O mercado imobiliário no Piauí já começa a sentir os bons efeitos da redução de juros e da taxa Selic. Empresários da construção civil no Estado estão otimistas com a possibilidade de aumento nas vendas de imóveis. O sonho da casa própria ainda está entre os principais desejos financeiros dos brasileiros. A redução da taxa Selic anunciada pelo Banco Central é para 5,5. Aliada à baixa inflação, vem provocando no mercado imobiliário bons negócios. Minha perspectiva é de que no Piauí haverá de prosperar bem, os empresários do setor produtivo já estão se preparando, acreditando no mercado e tem uma notícia de que no sul do país, no centro-oeste e no sudeste, o mercado já está bem ativo e se começa nessa região, certamente virá para o Piauí e aqui para o nordeste. Os empresários da construção civil já estão se preparando para fazer lançamentos e a clientela com a volta do emprego também vai adquirir seu imóvel que nós temos um déficit considerável para atender. Nogueira lembra que existem opções de referenciais de taxas para fazer bons negócios no mercado imobiliário no momento. Por isso, é bom conhecer e usar o que mais lhe convém. Tem o modelo da taxa de juros fixa e tem o modelo da taxa da correção pelo IPCA e mais a TR. Eu acho que uma das duas, todas as duas são boas. O IPCA é que é um modelo novo, implantado há pouco tempo, é que a sociedade não está habituada e acostumada com ele. Porém, na minha opinião, ela é melhor do que a taxa de juros fixa, porque a taxa de juros fixa, se você assina um contrato de 25 ou 30 anos, ela fica até o final do contrato com essa taxa de juros. Já pelo IPCA, você tem uma inflação controlada, que é o caso hoje. Se você analisar os últimos 10 anos de taxa do IPCA, somente um ano chegou a 8%. O restante dos anos era abaixo de 5%. E isso é muito bom para quem adquire imóvel. Uma audiência pública foi realizada hoje no auditório da Secretaria de Administração do Estado para apresentar a concessão de uso do Centro de Convenções de Teresina. O edital de licitação deve ser lançado até o final do mês. Empresários acompanharam atentamente a proposta de concessão de uso do Centro de Convenções de Teresina. A proposta, elaborada pela Superintendência de Parceria e Concessões do Governo do Estado, tem o objetivo de modernizar e operar o Centro de Convenções. Depois da gente passar pela etapa de uma licitação deserta, ou seja, não aparecer nenhuma empresa interessada, a gente fez os ajustes nos estudos. Estudos que foram feitos inicialmente, considerando muito a etapa de obra, a gente fez ajustes para modelar como concessão de uso efetivamente. A superintendente lembra que nessa segunda audiência está sendo possível apresentar aos empresários o objeto da concessão, que deve atrair mais interessados. A gente começa hoje com a audiência pública, na semana que vem a gente já lança o edital da licitação, como são 30 dias até o prazo da primeira sessão. Em novembro a gente faz esse processo e com fé em Deus em dezembro a gente conclui. O Centro de Convenções de Teresina possui uma área de 14 mil metros quadrados e a expectativa do Governo do Estado é que com a sua reabertura possa incentivar o turismo de negócios, já que Teresina é conhecida como a cidade com vocação para o turismo de negócios e de eventos. Hoje o Piauí, principalmente a capital, Teresina, a gente já se destaca nessa área de turismo e o Centro de Convenções vai proporcionar que a gente receba eventos de tamanhos maiores, com um número maior de pessoas e isso vai gerar muita renda que vai ser revertida dentro da cidade. O investimento inicial para quem ganhar a licitação é de 6 milhões de reais e 20 anos de uso. A consulta pública já está aberta até o próximo dia 18. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram, através do endereço TV Assembleia Pi. E você vai ver a seguir um alerta para clonagem de contas do aplicativo de mensagens instantâneas. Rios, praias, cachoeiras, gente contente, povo leal, sítios, serras e chapadas, Cidades de pedras, morro de amores Piauí, belezas naturais Piauí, te quero muito mais Piauí, belezas naturais Piauí, te quero muito mais Piauí, belezas naturais Piauí Nós vamos agora para as notícias da política piauiense direto da Assembleia Legislativa com a repórter Tereza Val. Olá, boa tarde, Tereza. Quais as informações de hoje? Boa tarde, Raquel, para você e para todos que acompanham a nossa programação aqui na TV Assembleia. Hoje foi realizada aqui no Palácio Petrônio Portela uma sessão solene para a entrega do título de cidadania piauiense aos pastores Flávia Arraes e também Fred Arraes. A propositura dessa homenagem foi do deputado Carlos Augusto do PL. O casal de Maranhense, pastores da Igreja Batista do Angelim, atua na busca e orientação de jovens usuários de droga na zona sudeste de Terezina. Fred Arraes e Flávia Arraes nasceram em São Luís e são líderes do Ministério de Louvor, mais que canções music. A entrega do título de cidadania piauiense para o cantor e pastor Fred Arraes foi feita pelo deputado Gessi Valdezaes, o republicano. Nós sabemos da contribuição que eles dão para a sociedade, tanto da contribuição do lado social, como na contribuição também resgatando pessoas que antes eram pessoas viciadas, são muitos jovens que estavam aí até tentando o suicídio e isso é contribuir para a vida. Então, para nós aqui da Assembleia Legislativa, com certeza é uma grande honra homenagear tanto o pastor como a pastora e saber que a Igreja Angelim é uma igreja que tem contribuído muito, não só no estado do Piauí, mas para todo o Brasil. E para a médica e pastora Flávia Arraes, a entrega do título de cidadania piauiense foi feita pelo deputado Coronel Carlos Augusto PL, que propôs as homenagens. Eu tenho acompanhado a obra da Igreja Angelim aqui com milhares de jovens, eles levando a mensagem a essa quantidade de pessoas, salvando vidas todos os dias e essa casa tem também essa responsabilidade de reconhecer as pessoas que trabalham e que vivem no nosso estado e que faz com que nós tenhamos um futuro melhor. O governo do estado foi representado na solenidade pelo jornalista Alisson Barcelar, coordenador de comunicação social do Piauí. Um momento importante, um reconhecimento ao trabalho que o pastor Fred Arraes e a sua esposa estão fazendo aqui no Piauí, que é um trabalho missionário que eles vêm fazendo, alcançando vidas através da palavra de Deus. Eu como cristão também me sinto contemplado com essa solenidade que é feita, esse título que é entregue a eles e a gente também quer dar todo o apoio, toda a assistência ao trabalho que essa e outras igrejas fazem aqui no estado também. A solenidade foi encerrada com o canto de louvor interpretado pelo pastor Fred Arraes. E na sessão desta terça-feira foram apresentados seis requerimentos, um projeto de lei e um indicativo de projeto de lei. Os deputados Gessivaldo Isaías, Tereza Brito e também Francisco Lima, ressaltaram a data de hoje, parabenizando os professores pelo dia da categoria. O deputado Gessivaldo Isaías apresentou um indicativo de projeto de lei que institui a empresa Amiga da Biblioteca, que com doação de livros podem ter isenções fiscais pelo governo do estado. A deputada Tereza Brito solicitou mais informações e também como será feita a segurança durante a segunda quinzena desse mês de outubro no bairro Saci, durante os festejos de Meninos de Azul de Praga. Ela pediu efetivamente que o 6º Batalhão de Policiamento reforce a segurança do bairro Saci. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, lamentou e pediu providências imediatas pelas frequentes faltas de energia. Ele acha que a diretoria do Cepisa Equatorial deve estar prestando conta do que se propôs a fazer para resolver esse problema. O deputado Franzé Silva apresentou um projeto de lei para que seja instituído o dia de sensibilização pela perda neonatal. Tudo isso foi nesta sessão de terça-feira. Para amanhã está previsto logo no início da manhã uma reunião da Comissão de Educação e Saúde, que é presidida pela deputada Tereza Brito, do PV. Amanhã também, a partir das 10 horas da manhã, no plenário deputado Valdemar Macedo, vai ser realizada uma sessão solene proposta pelo deputado Fábio Novo, do PT, alusiva ao dia do fisioterapeuta. A gente volta com você, Raquel Sampaio. Ok, Tereza, muito obrigada pelas informações. Uma ótima tarde. Até amanhã. A clonagem de contas do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, está acontecendo com frequência aqui no Piauí. Dados da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática revelam que, de 2017 a 2019, 275 clonagens de contas do WhatsApp foram registradas somente em Teresina. Há duas semanas, Douglas decidiu anunciar a venda de um carro em um app de negociações. No mesmo dia, o personal foi contactado por alguém que solicitava a confirmação dos dados. Um DDD-011 me ligou, esse cara falou super tranquilo, fui super educado e tudo mais. E aí ele pediu para confirmar a publicação através de um SMS que ele ia mandar para o meu número. Eu, desatento, estava meio que ocupado na hora, não li o SMS. Na verdade, o SMS era o número do WhatsApp. Era o número de código de confirmação do WhatsApp. E aí ele ficou pedindo um código, repassei meu código para ele sem ler a mensagem. E depois dessa confirmação de SMS, o controle total do aplicativo de mensagens de Douglas passou a ficar em poder dos golpistas, que passaram a pedir quantias em dinheiro nos grupos que o personal participava. Com esse acesso total que ele teve, ele pediu várias transferências para contas através dos números de celulares que estavam em outros grupos. Através dos grupos, pediu para o meu tio, pediu para um amigo meu, um amigo meu transferiu mil reais para a conta que ele pediu, uma conta de São Paulo. E causou um grande alvoroço, um grande alvoroço realmente. Lesei, foi lesado, uma pessoa foi lesada. E por conta disso, fiquei sem o acesso do meu WhatsApp durante 12 horas, até eu conseguir de novo recuperar. E de acordo com dados da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática de 2017 a 2019, foram identificados 275 casos de clonagens. Índice preocupante, já que o risco está na palma da mão. E para fugir desses golpistas, é preciso cuidados especiais. Basta que as pessoas se precavenham, que elas não tenham o hábito de informar dados pessoais quando alguém liga. Saibam, uma grande empresa, como um banco, uma financeira, uma operadora de telefonia, ela não vai ligar para você pedindo os seus dados. Se ela entra em contato contigo, é porque ela já sabe quem você é. O que mais que você não deve fazer? Você não deve confirmar senhas, confirmar dados que você acabou de receber para alguém por telefone. Outro ponto de vulnerabilidade é a vítima salvar na sua agenda os contatos de acordo com o grau de proximidade. Mãezinha, paizinho, amor, porque aí o atacante já sabe a quem pediu o dinheiro, que são as pessoas mais próximas. Então salva na tua agenda as pessoas pelo nome, Roberto, Maria, Fernanda. E essa clonagem de app ou sequestro de conta tem sido mais comum do que se imagina, já que os golpistas espelham todo o conteúdo do aparelho e passam a ter o controle de contatos e envio de mensagens. Antigamente a clonagem do WhatsApp era feita com frequência por meio de uma técnica chamada de SIM swap, que o atacante resgatava o SIM card, o chip do usuário. A vítima ficava completamente sem acesso à linha telefônica. Hoje é algo tecnicamente até mais simples. Eles só vão instalar um WhatsApp novo com a conta daquela pessoa num novo aparelho. A vítima vai receber por SMS um código de verificação para confirmar se é ela mesmo que está fazendo aquilo. E o atacante vai entrar em contato com a vítima, contar uma historinha que ela vai cair e a vítima própria entrega o código de verificação para o criminoso. Esse criminoso de posse da conta dela vai nos contatos, começa a mandar mensagem, dizendo, olha, me transfere um dinheiro, preciso pagar o boleto da minha faculdade, e deu problema no meu aplicativo do banco, à tardinha eu te pago. E agora, depois do susto, o personal está mais atento e precavido com todo o conteúdo que recebe. Hoje estou bem mais atento em relação a isso, porque foi muito falta de atenção minha, né? Porque como é que a pessoa envia o código do WhatsApp para o meu número, através do SMS, e eu não verifico, né? Não leio de forma corretamente. E aí acabou que me lesei e lesei outras pessoas também. O Instituto Federal do Piauí vai sediar nesta semana o primeiro Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia. O evento vai contar com 30 palestrantes nacionais e 9 internacionais para debater sobre as problemáticas da ciência, inovação e tecnologia. E para falar sobre o assunto, nós recebemos uma das palestrantes do evento, a mestra Darlene Juliana. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Primeiro pelo dia do professor, lógico, queria parabenizá-la. E segundo, para falar sobre esse congresso, né? Que vai ser tão grandioso. E por ser o primeiro congresso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo o processo de organização desse evento. Como é que está sendo? Nossa, desde abril nós estamos com a equipe realmente engajada, tá? Cada um no seu tempo. Eu faço parte da comissão de parcerias. Então, tem muita gente realmente empenhada na parte da infraestrutura, na parte dos palestrantes, na questão da parceria, na questão do próprio conteúdo, né? Porque é um conteúdo rico nesses três dias, envolvendo inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual, dialogando não só o espaço escolar inovador, inovador, talvez até se transformando numa escola inovadora, né? Mesmo com 110 anos de história, né? A gente está numa mudança e essa mudança, ela está sendo incentivada. E é tanto que tivemos o quê? Mais de 1.050 inscrições confirmadas e mais de 1.500 inscritos. Então, imagine daqui para quarta-feira, aliás, né? Amanhã. Imagine a procura, gente. Eu acredito que vocês estão com a oportunidade, assim, na mão imensa, tá? Infelizmente, não vou poder assistir tudo. Eu queria, Raquel. Então, você também vai participar. Vai ser uma das palestrantes do evento. O tema da Darlene vai ser inovando no ensino técnico, ações inovadoras com a disciplina de vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê de tratar desse tema. Bom, eu gostava de vender. Aliás, eu sou movida a sonhos, né? Então, eu trabalhava com o Bazar, eu vim de Ameliquei, eu trabalhava e sou professora... Eu estou professora de disciplina de vendas, né? Já desde 2014. E com a formação em coaching, com a formação de desenvolvimento e autoconhecimento, eu fui buscar transformar aquele espaço em algo diferente, tá? O ensino técnico, não só teórico. O ensino técnico e os alunos pudessem ter perspectivas de sair daquele espaço, ir para o mundo do trabalho com habilidades, com ferramentas, que pudesse se desenvolver para empreendedorismo e vendas e criação de produtos. E, na verdade, Raquel, é mais na área de alimentação. Desde 2014, produtos alimentícios. E acredito que eu vá fazer parceria aí com o pessoal de tecnologia e alimentos, de gastronomia e até a parte também tecnológica, a parte de aplicativos, né? O startup, porque está tendo uma mudança que eu estou percebendo, é uma cultura de criatividade, né? Nós estamos no momento da criatividade. E eu estou incentivando meus colegas, porque sozinha a gente vai longe. Mas com colegas, com parceiros, oficializando, se institucionalizando, é diferente como o projeto integrador. São ações integradoras, em que os alunos, no estilo de Junior Achievement, o Empretec que eu fiz em 2001, 2002, mais ou menos, eu fiz uma... eu alinhei esse meu conhecimento com ferramentas de coach, com teatro. Eu faço parte também, eu estudei com a Norma, aliás, fui aluna da Norma Sueli, teatróloga, que saiu até no programa da Sandra Inhenberg com o Teatro do Oprimido. E a gente utiliza o teatro para trabalhar com o projeto de extensão, as habilidades sociais, emocionais e profissionais desses alunos, e linkando com as práticas em dramatização, storytelling, que são narrativas, contação de histórias nas salas de aulas. E é muito divertido, Raquel. Ah, e para quem está em casa já teve um gostinho do que vai ser, então, a palestra, a sua palestra nesse congresso. E falando sobre esse assunto, puxando esse gancho, esse congresso traz um pouquinho disso que você falou, dessa questão da inovação, de apresentar a criatividade. Não são só palestras, tem também minicursos, oficinas, shows culturais, também foram escolhidos trabalhos de 15 alunos. Tem assim, os 15 melhores trabalhos que teve submissão, eles vão ter apresentação oral, e tem apresentação em pôster, tem muitos trabalhos, acredito, mais de 200 trabalhos que foram aprovados. E aqueles que não foram, gente, não desistam, porque o fazer científico, a questão da ciência, é um passo a passo que você tem que buscar abrir aquela janelinha, aquela janela da mudança. Tem muita gente que tem experiência, eu era bem extensionista, hoje já estou indo para a área da pesquisa, e eu acredito que esse mergulho com professores do IFP, parceiros da Uninasal, do ISEV e outros professores internacionais, na parte também, não só panificação, cerveja artesanal, robótica, startup, tem professores aí renomados, eu não vou nem citar, só que o que é que acontece, a gente tem que se inspirar nessas pessoas, nesses profissionais, nessas palestras, mas também perceber que os graduados que tiveram essa dificuldade, essa limitação que todos nós passamos, que eles busquem realmente esse olhar de paixão, esse olhar de se inspirar nos palestrantes. tem a nanociência, tem vários temas lá que são encantadores, que se eu pudesse, eu estaria lá. E vocês vão ter oportunidade, porque eu estou na comissão e não vou poder estar. Eu vou atendê-los, eu vou buscar realmente ajudar toda uma equipe, que eu agradeço bastante, professor José Filho, a professora Ana Cláudia, Sara, Denise, a professora Jaqueline, da Infraestrutura, a equipe de parceria, a professora Elissa, Diana, Luana, as estudantes Kelly, Luana, o professor Gilson, a professora Natiel, com o cerimonial, a professora Kelly. Tem muitos colegas dentro do grupo, que realmente, professor Antônio, professor Luan, tem muito, gente, me perdoe se eu não lembrar o nome de vocês, se eu não estiver citando aqui. porque são vocês e nós realmente nos aliando é que a gente vai transformar em uma grande orquestra de inovação ali dentro. Pode aparecer erros e acertos, mas o foco vai ser no acerto, porque a gente vai fazer bem feito, no que puder. Tá, e para quem quiser participar, como é que pode fazer a inscrição? Tem o EVM3, o site, né, do Conite, EVM3, www.evm3.com.br.conite, mas também acredito que na hora vai ter, eu vou estar no credenciamento, eu e a professora Kelly, mas não sei se são 30 alunos, porque ainda estão em adaptação, né, mas estaremos lá no credenciamento, e eu espero que, como vão, irão muitas pessoas, acredito, eu profetizo isso, que se acalme, a gente tem também parcerias com a S-Trans, parcerias com a Polícia Federal, tem também outros parceiros, apoiadores, que estarão lá para garantir a segurança, e caso aconteça qualquer situação, podem falar com o pessoal da comissão organizadora, essa camiseta oficial, né, do Congresso, da equipe organizadora, agradeço a FIEP, agradeço os parceiros, e estaremos lá justamente para garantir. Ok. Um congresso muito bom. Esse é só o primeiro congresso, né, que virão, vão vir aí vários outros, né, quem sabe, com muita, muito mais estrutura também, com muito mais inovação e muito mais trabalhos, esses alunos que, infelizmente, não conseguiram participar desse, poderão participar de muitos outros, e aí vem muito ganho aí pela frente, principalmente aqui para o nosso estado. Com certeza, eu imagino até a internacionalização, assim, a transmissão ao vivo, transmissão pela internet, sabe, tem muita coisa, a gente tem talento de corrente, tem talento de outros IFES, dos campos daqui, temos a visita do Ceará, a visita do pessoal do Maranhão, de outros estados do Nordeste, ou até de outras regiões, e assim, sejam bem-vindos, a gente tem um alojamento lá para os alunos, então, assim, é toda uma estrutura para atendê-los, no momento, ficam assustados que é o primeiro, então, causa aquela mudança, aquela ansiedade, e alguns até se incomodam, nossa, não saiu assim, saiu assim, gente, vamos apostar que a gente vai esperar que esse evento realmente vai causar uma mudança ali dentro, que não é só, orçamento não veio para isso, orçamento não veio para aquilo, mas quando a gente ama o que faz, e a gente quer realmente transformar, a gente transforma de dentro para fora, e é justamente essa cultura de uma escola inovadora que a proposta de inovação tecnológica, com patente, propriedade intelectual, registro de marca, com as pessoas mais conscientes do que está fazendo, somos seres humanos e queremos evoluir, acredito que vai ser um mega evento. O importante é a movimentação e essa mobilização que todos estão fazendo em prol do desenvolvimento, em prol de todas essas informações, para que sejam passadas adiante, isso é muito importante, obrigada pela sua participação aqui no LEP1. De nada, gratidão, e eu digo, eu tenho colegas que são referências, e eu admiro bastante, que estão no minicurso e oficinas, mas, assim, se eles puderam, também posso, os outros podem, então, assim, está aberto, gente, para quem quiser participar da comissão organizadora dos próximos eventos, tomara que se institucionalize, e que é daqui para frente. Tá aí, muito obrigada. Por nada, Raquel. Acesse as nossas redes sociais, o YouTube é pelo Legislativo Pi, e a seguir você vai conhecer os atletas de natação, que vão representar o Piauí nos Jogos Universitários Brasileiros. Para a vida ficar mais leve, é preciso um toque de cuidado. O Outubro Rosa lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Além de se cuidar, informe amigos e familiares. Um toque de solidariedade para preservar a saúde de quem a gente ama. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Um toque solidário. A delegação piauiense está se preparando para embarcar para mais uma disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. O Piauí será representado em três modalidades. E tem piauiense, representante da natação, que vai pela primeira vez para o torneio. O tempo passa rápido. Hoje, Fernanda Visgueira nem precisa mais da mãe para chegar ao clube da ABB. A rotina agora é faculdade de direito e treino. A nadadora que iniciou nas piscinas aos sete anos com uma forma educativa, hoje, aos 19, já se prepara para encarar pela primeira vez um jubis, os Jogos Universitários Brasileiros. É meu primeiro jubis e eu espero estar trazendo ótimos resultados nas minhas provas. E o frio na barriga só aumenta. Fernanda vai nadar nas provas de 50 e 100 metros nado peito e também os 200 metros nado livre. Os Jogos Universitários vão ser uma experiência totalmente nova, até mesmo no que diz respeito aos adversários, que são desconhecidos para a atleta. É tudo novo para mim, novos concorrentes, adversários, e eu espero trazer ótimos resultados. Sempre nas competições e nas provas que eu mais me dedico a treinar, a gente sempre tem um frio na barrigazinha de querer fazer tudo certo, de querer fazer um tempo bom e bater recorde. É sempre bom isso. Eu vejo como uma coisa boa, que deixa a gente mais motivado. Mas não vai ser só Fernanda que vai cair nas piscinas universitárias pela primeira vez. Seu parceiro de treino e de curso, Gleison Rodrigues, de 18 anos de idade, também encara essa novidade em seu calendário esportivo. Ele vai nadar nas provas de 100 metros nado costa, 200 metros nado medley e nos dois revezamentos. É uma experiência nova, os preparativos treinando forte em busca de um bom resultado, mas vai dar tudo certo, o treino se dedicando 100% e com certeza vamos trazer um bom resultado. A expectativa para os novatos no Jubis ganha força com o apoio do técnico Emmanuel Menezes, que treina também outros nadadores que vão compor a delegação piauiense na natação. O Jubis é uma competição importantíssima, a gente pode dizer até uma vitrine para aqueles que pretendem continuar e integrar uma seleção brasileira. Muitos atletas que competem no Jubis, muitos ainda estão realmente na ativa, competindo por seus clubes. A exemplo aqui da ABB, a gente vem treinando Vinícius Gabriel, Fernanda Visgueira, Carlos Eduardo, Gleison, meninos que vão participar do Jubis esse ano e vão ter boas colocações. Talvez o desafio seja um pouco maior para o veterano Carlos Eduardo Nascimento, estudante de ciências contábeis que vai para o seu segundo Jubis. No ano passado eu não tive uma base tão forte porque eu não conhecia a competição e acabei chegando até a final. Esse ano eu me preparei duas vezes mais para poder chegar esse ano e conquistar a medalha, porque eu vi que eu tenho potencial para poder chegar até essa medalha. O Banco de Alimentos da Nova SEAS está em funcionamento há mais de um ano e já distribuiu mais de 200 toneladas a instituições carentes da capital. A iniciativa tem como objetivo evitar o desperdício de alimentos arrecadando frutas, legumes e verduras em boas condições para o consumo. Uma doação que pode salvar a vida de muitas crianças. O leite materno é fundamental para a saúde do bebê. Mas é justamente o curso de nutrição que receberam orientações sobre o valor nutricional e o reaproveitamento dos alimentos. Os principais produtos arrecadados e distribuídos pelo projeto neste primeiro semestre foram banana, laranja, tomate, batata inglesa e cenoura. O gerente de projetos sociais da Nova SEAS explicou para os estudantes como funciona o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma interação. A cada dia a gente se reinventa. Na realidade, eu acho que na escala de 0 a 10, nós ainda estamos em 0,01% de conhecimento do banco. Hoje o que nós estamos tendo aqui, por exemplo, estes alunos que fazem a visita, uma aula-passeio, uma visita orientada a esta SEASA, eles também têm a concepção de que tudo isso vai redundar em algo que vai finalizar lá no nosso passeio que é o Banco de Alimentos. Então o banco, ele é um banco de frutas, de verduras, mas também ele é um banco de serviços, ele é um banco de academia, ele é um banco, acima de tudo, de entretenimento e solidariedade. Hoje, com a Grau Técnico, foi uma coisa muito boa e referente aos alimentos, eu acho que são também sendo muito bem aproveitados, como ele falou, que as instituições e tudo mais, é uma coisa que não vai ser jogada fora. E no primeiro semestre de 2019, já foram arrecadadas, aqui na Nova SEASA, mais de 140 toneladas de alimentos para instituições beneficentes da capital. Nós, em mais de um ano de funcionamento do banco, mais de 265 toneladas nós arrecadamos, distribuímos, e temos 25 instituições que nós assistimos diretamente, essas instituições, elas são selecionadas por um edital de chamamento, e em média são mais de 5 mil pessoas que a gente atende mês. Então a gente fica feliz em ver esses números e ver a grandiosidade dos projetos que são desenvolvidos no outro lado, é o lado de quem realmente necessita receber esses alimentos. E uma destas instituições beneficiadas é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Teresina. Há um ano, a APAI recebe esta ajuda. É de grande importância para cá, né, porque nós somos uma instituição que a gente vive de doações, e aí a Nova SEASA, há um ano, que a gente recebe essas doações, e só veio acrescentar, a multiplicar, porque eu como nutricionista, a gente tenta o máximo fazer e dedicar o serviço para a alimentação saudável. Então, como os alimentos que vêm de lá, né, dá para ser aproveitados, então aqui a gente tenta fazer de tudo com eles, né, aproveitar integralmente, né, como a gente fala. Mas é de suma importância. Hoje é comemorado o Dia do Professor. A TV Assembleia homenageia esses profissionais da educação nas nossas redes sociais. Está aí a nossa homenagem. Parabéns a todos os professores. Você pode curtir, comentar e compartilhar. O circo é uma atividade que proporciona prazer e alegria. Uma oficina realizada pelo SESC em Teresina ensina as artes do universo circense como técnicas de malabares e acrobacias. Essa turma aí aproveitou para aprender mais sobre malabarismo e acrobacias. Eles participaram de uma oficina de arte circense no Sesquilhotas, centro de Teresina. O encontro foi ministrado pelos representantes do grupo de circo de São Paulo, Choco Brothers. Essa oficina faz parte do projeto do palco giratório que contempla apresentações pelo Brasil inteiro. São 53 apresentações que o grupo Choco Brothers está fazendo pelo Brasil inteiro. E também vinculado a oficinas de técnicas básicas de circo. No meu caso, do malabarismo, que é a arte de jogar e manipular objetos. O circo tem um poder de encantamento e as pessoas realmente vêm e se espantam com a possibilidade que elas têm de alcançar habilidades circenses. Claro que não se aprende circo em um dia, mas com um pouco de concentração você pode estar já evoluindo e alcançando coisas que você achou que nunca ia conseguir. Artistas circenses, estudantes de circo e apaixonados por essa arte tiveram momentos de aprendizado de novas técnicas. Ângelo foi um dos alunos que aproveitou para atualizar o conhecimento do malabarismo. Foi muito interessante realmente as técnicas que ele nos ensinou de malabares porque eu já treinava um pouquinho de malabares, mas era bem simples. E com essas técnicas novas que a gente utilizou mais o corpo e a própria gravidade da terra teve muito mais experiência, a gente ganhou muito mais experiência do que quando a gente tentava fazer sozinho. Essa companhia de outras pessoas, juntos, fazendo um monte de coisa, abobalhando e ao mesmo tempo conseguindo, faz ficar mais interessante ainda. Além de prazer e alegria, o circo pode ser uma atividade profissional para quem se dedicar a essa arte. A oficina propôs criar uma nova geração de profissionais e de amantes do circo em Teresina. Esse é um projeto em que os grupos de teatro, os grupos de circo, grupos de dança, grupos que trabalham com a linguagem de arte cênica circulam pelo Brasil, são grupos oriundos de várias regiões do país e eles desenvolvem um circuito onde eles vão apresentando o seu espetáculo e propondo ações que a gente denomina ação formativa. Para os artistas é um ganho fenomenal no sentido de que eles também podem se situar dentro desse universo artístico e poder também trazer aquilo que eles fazem como arte. O Alep TV 1ª edição fica por aqui. Você também acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura, na NET pelo canal 7, na Vivo pelo canal 9, na Oi TV pelo canal 215 e na Sky pelo canal 316.1. E para rever as reportagens exibidas nesta edição basta acessar o nosso site tvassembleia.org A você uma ótima tarde e até amanhã.